Música Boa noite galera, tá começando 15 minutos e aí em clima de cafezinho, tô com... Aaaaaah, meu Deus, me caguei todo com cafezinho Ah rapaz, você vai ficar queimando os dedos aí? Vai ficar queimando os dedos aqui, onde é que esfria o dedo hein gente? Que coisa Bom gente, olha aí, quem quiser mandar um e-mail pra gente, manda pro marcelo.adner Arroba mtv.com.br e participa aqui do nosso programa Enquanto eu queimo meu dedo, eu leio o primeiro e-mail que chega até nós aqui Certo que é a beira? É isso aí rapaz, concordo com tudo que você tem falado aí nos últimos dias Caraca, tá sinistro pra abrir aqui cara, olha só Caraca, muito esperto quem fez isso aqui, parabéns o engenheiro que fez essa parada aqui Vamos ler o e-mail aqui, do Bruno da Zona Leste de São Paulo Gostaria que você fizesse uma música, ou seja, um rap com o tema Preconceito da Zona Leste de São Paulo Eu sou da Zona Leste de São Paulo e sofro preconceito, como é que é isso? Vamos lá, Kiabo, preconceito da Zona Leste de São Paulo hein? Ainda bem que eu conheço aquelas quebradas, certo? Aquelas quebradas lá de Aricanduva, aquelas quebradas lá de Itacara, certo? Tá mais ou menos assim Eu vou falar pra tu, truta, quem mora na Zona Oeste tá pertinho da Dutra O pobreme é que nos dias de chuva, alagatudo na região de Aricanduva Eu vou falar, os mano tá todo prosa, só porque mora ali na Vila Pormosa A gente tem um dia a dia decente, alô Center North, alô Vila Prudente É isso aí meu amigo, quem não se lembra, salve salve lá dos mano sapopemba Esse rap é só, é só pra quem é fera, é nóis, Zona Leste aí, Itaquara Ei, 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 ei Nós somos valetes, como é a rainha, somos ases É nóis dos mano, são aqui de Guayanazes As mina muito oca, arrebita as minissaia Quando levam a garro lá, avenida, ainhaia Isso aí, baixo preconceito da Zona Leste, que tem muitos lugares bacanas Outro e-mail, Michele Jatobá Ela que tem nome de árvore, ela mora em Campinas, em São Paulo Estou grávida de nove meses, veja você, é apaixonada pelo 15 minutos Faço uma música em comemoração à chegada da nossa filha O nome dela será Carolina Apelido Dedeinha, Dedeinha Carolina foge Carolina, quando sua mãe adormecer à noite, você fuja, Carolina Tá, mas enfim, enquanto isso, vamos fazer a música Pra Carolina Carolina Jatobá, vai lá Carolina Jatobá? Isso aí Ela vai nascer Com a benção do Maitá Ela é a Carolina Jatobá Ela vai nascer Daqui a pouco tempo No mundo vai ser mais um elemento Vai, 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 segue tua sina Vai, 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 nasce menina Tua mãe é bem maluca Escreve o e-mail Construta Quando menina Carolina tu nascer Você vai logo assistir a MTV Se a tua mãe tá apaixonada pelo 15 minutos Seu pai deve tá puto Mas não tem problema não Problema de dicção Se resolve aprendendo a ver os outros falar Vai nascer essa menina Vai nascer a Carolina Nasce que momento maneiro Mais um membro brasileiro Carolina de você não sei Mas não vote no Simei Olha que bonito, cara A gente faz uma pessoa Com uma pessoa que não nasceu ainda, né, cara É, verdade Mas um beijo pra Carolina aí, cara Um beijo aí pra Carolina aí Que vai nascer e tal Esse mundo Porro capitalista Exatamente Porro capitalista Agora É legal a gente saber que, né Da Michelle Jatobá Vai sair o quê? A Carolina, um filho, né Imagina se a gente parisse surpresas, né, cara É, é verdade Agora O que nasceu Nasceu Uma tampa de café Ah, que azar, hein Um amigo meu pariu um Rolex É verdade, meu filho Ah, o mundo ia ser muito mais, né Desversificado, assim, né É, é verdade O que você gostaria de parir, Kiago? Ah, rapaz Eu queria parir um pouco de Paz no mundo Parir paz no mundo Deve doer, hein Imagina você, né Conter todas as mazelas Que coisa incrível Parindo surpresas Demais Gravidez, cara Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes Sabe essa frase clássica Do cinema brasileiro? Eu estou grávida Grávida de Luiz Carlos Prestes Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes Se pega a moda Mulher no metrô Lá no ônibus Assim, no 438 Assim Eu estou grávida De Antônio da Silva Vai todo mundo lá Ok, senhor Parabéns, viu Eu estou grávida De Carlos? Gente, esqueci o nome Como era mesmo, hein A balada foi boa Eu tava bêbada Eu não lembro Não fui eu não, hein Eu já te Já disse que não fui eu não Viu, Messias? Eu estou grávida de Kiabo da Silva Realmente seria Música pra bebê Olha só, tem musiquinha pra bebê Canta música pra bebê Qual música você cantaria pro seu bebê, Kiabo? É, é uma bacana música pra cantar pro bebê O bebê fica só ouvindo ali, né De fora o que os pais estão fazendo, certo? E a gente sempre protesta contra isso aqui Que é o tratamento que algumas mulheres, né Dão aos bebês e aos cachorros, né, cara Que é olhar pro bebê e ficar Ai, que linda coisa da mãe Que linda coisa da mãe Que linda coisa da mãe Tá chorando Por que tá chorando? Acho que tá com fome Não, ele não tá com fome Ele tá com medo de você Tia horrorosa Você que faz Ani, munha, gama Mota o canal, ok Sabe, as pelancas Tudo é uma coisa complicada pra criança Imagina os produtos É verdade Olha ele que bonito Quem é a coisa rica do tio Que faz musiquinha Quem é a safadeza da família? Quem é o safadeza da família? Ai, eu já... Pera com isso, pelo amor de Deus É um ser humano Nenhum resistiria a isso E você aí em casa Quem é o espectadorzinho lindo do Cercelo? Quem é que tá vendo 15 minutos que o Cercelo Nenhum resiste a isso Então, né, vamos tratar os bebês com seriedade Lógico, pô Babies waiting Já diria meu amigo John Davis E bebê de milionário, cara Bebê de milionário deve nascer com patrocínio no parto, né Esse parto está sendo patrocinado pela MTV Fairfax and Dreamling Brothers Exatamente, atenção Vai nascer, olha aí Nasceu! Jota Quest! Vai nascer alguém Vai nascer alguém Um show, um show Imagina, que coisa de louco ia ser isso aí Um abraço pra você que nasce em novembro Você que nasceu nove meses depois do carnaval Ou seja, você é filho do carnaval Um abraço pra você que nasceu em dois de agosto Nove meses depois do dia dos finados Ou seja, seus pais São mesmo nos helófilos São misto nos sexenófilos Que é quem gosta, né, de sexo aí Agora eu vou perguntar pra você Você que não é eletricista Meu amigo, como é dar à luz? Bom, a princípio é horrível, né A primeira foi normal A segunda foi cesariana Devido a minha gravidez ter sido de risco dele Porque a dor é imensa Eu não senti dor nenhuma, né Porque eu fiz cesariana Mas assim que você olha aqueles olhinhos Sabe, grandes É um misto de alegria É algo inexplicável Só quem carregou ou tá carregando Que vai saber um dia o que que é De emoção, de responsabilidade Não É seu É um pedaço de mim Ô Marcelo, um abraço Minha filha gosta muito de você, a Sheila Manda um beijo pra ela Um beijo pra Sheila Que legal, cara Olha aí, tantas graves É muito bonito O surgimento da vida ali É uma coisa fantástica mesmo Agora vamos falar aqui no 15 minutos Sobre um assunto Que a gente vai tirar a graça Como sempre Mas um assunto muito sério Ah, esse assunto mesmo Que você vai falar aí Tem certeza? Então gente, agora vamos falar Sobre o aborto Tchau 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 Obrigado.